Alô, alô, bom dia! Começando aqui o nosso direto de hoje, a nossa live de hoje. Mais uma manhã vencendo a resistência, né? Já com o nosso carão, todo preparado. Bom dia também aqui pra quem estiver chegando no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Já tenho aqui a minha aguinha de manhã, o meu chazinho, pra gente tomar aqui o nosso canal almoço juntos e juntas, pra estudar um pouquinho mais sobre a resistência, não é? A nossa... Gente, meu marido já acordou que ele entrou aqui na live. Bom dia, anjo! Você acordou muito cedo hoje de férias, mas obrigada por entrar aqui. Então, a gente vai hoje ver algumas das características da resistência. Hoje a live deve ser mais rapidinha, deve ser mais curtinha. Os capítulos introdutórios a gente já falou um pouco mais sobre as características, algumas características da resistência. Falamos também sobre as maiores vitórias da resistência, né? Aquelas atividades em que ela mais aparece, que ela mais nos desafia. Venci a resistência de dormir até mais tarde e entrei aqui. Esse é o meu marido, gente. Uma pessoa engraçada logo de manhã, né? Que bênção na minha vida. Um beijinho. Até daqui a pouco. Pessoal que trabalha de casa é tudo assim, né? É tudo assim. A gente vai convivendo o dia todo e vai se encontrando e vai fazendo piada e conversando em memes e assim a gente vai criando uma boa convivência. Vou dando mais um tempinho aqui pro pessoal entrar. A gente até agora falou sobre a resistência ser implacável, sobre ela ser insidiosa, interna, invencível, sobre todos os sucessos da resistência também, todas as áreas da vida em que ela gera mais dificuldades nas pessoas pra fazerem aquilo que se propõe a fazer, né? Hoje de manhã eu levantei um pouquinho assim no limite, tanto que eu entrei aqui na live já era 8h32. Perimento leve, né? Não é nada assim tão grave, mas também tava conversando com a minha mãe sobre como a resistência opera, né? Sempre que a gente começa a enfrentar a resistência, que a gente começa a ter uma atitude mais assertiva no enfrentamento da resistência, né? Lembrando que a resistência é algo que se enfrenta, né? É algo que se vence definitivamente. Portanto, sempre que a gente começa a ter o maior enfrentamento da resistência, ela se recrudesce, ela fica ainda mais forte, mais agressiva, digamos assim, e se torna mais difícil continuar. Bom dia, Alex, bem-vindo, meu professor da faculdade, que alegria te ver por aqui, bem-vindo. Então, a resistência, ela, quanto mais a gente se propõe a fazer coisas novas, a ampliar o nosso horizonte, fazer coisas que a gente nunca fez antes, mais a resistência se fortalece, mais agressiva, eu diria, ela vai se tornar. E aí, ontem eu tava conversando com a minha mãe, deu uma ligadinha pra ela, tava falando sobre isso, né? O quanto, uns dois dias atrás, a dificuldade de dormir, pela ansiedade de acordar cedo, de estar aqui com vocês, e o quanto isso vai nos gerando angústia, né? Então, é importante também dizer que o enfrentamento da resistência, ele não é, ele não nos deixa ilesos. O enfrentamento da resistência, ele vai mobilizar angústia também. Só que é uma angústia que tem significado, ou seja, é uma angústia que tem um motivo. Nós estamos fazendo algo diferente, nós estamos enfrentando uma dificuldade, logo, isso traz angústia, ainda que traga também outras coisas, né? Sentido de superação, mas isso também traz angústia. É importante a gente dizer isso, porque a angústia, né? Tem um dizer da psicanálise que afirma que a angústia é o único afeto que não mente. Sendo o único afeto que não mente, nessas situações em que a gente sente angústia, é que nós temos uma pista, nós temos uma dica, um sinal, de que aquele tema nos é importante, de que aquele tema tem a ver com o nosso desejo, e que aquele tema nos traz alguma censura. Porque os desejos que nós conseguimos desfrutar plenamente são aqueles que não têm censura, ou seja, que o nosso ego suporta. Aqueles desejos que a gente encontra alguma censura são os que mais despertam angústia. Então, se a gente tá num trabalho de enfrentamento da resistência, né? Que também é uma forma de censura, é normal, é natural que apareça angústia. Que a angústia se manifeste, que ela dê os seus sinais durante esse processo de enfrentamento. Porque é realmente muito desafiante. É muito difícil. Bom dia, Olga. A Olga tá aqui no Facebook com a gente. Bem-vinda, que bom te ver por aqui. Espero que goste do nosso encontro de hoje. Estamos aqui ainda falando sobre a resistência, o nosso tema, até o dia 2 de fevereiro. Dia de Emanjá. Nós estamos aqui estudando um pouquinho o segundo livro A Guerra da Arte, na jornada O Toque de Midas. Essa jornada tem esse nome, justamente pra gente trabalhar a nossa capacidade de transformar em ouro tudo aquilo que nós tocamos. seja ouro, pra você, significado de dinheiro, seja prosperidade transversal, ou seja, em todos os sentidos, a nossa capacidade de sermos mais afetivos, mais alegres, mais saudáveis, enfim, toda essa abundância que acontece nas mais diversas áreas da nossa vida. E o Toque de Midas é a nossa capacidade disso, de tocar as coisas e enriquecê-las. Isso é um processo criativo, e como todo processo criativo, como a gente já vem comentando aqui há esses últimos dias, gera resistência, é desafiante. E o rei Midas, o mito do rei Midas, mostra a grande resistência, ou seja, ele com a capacidade de transformar em ouro tudo o que ele tocava, não podia tocar no próprio alimento, senão ele não poderia se alimentar daquilo, né? Isso é um dos significados, uma das propostas do mito. Então, ele sempre precisa das outras pessoas, de tal maneira que, por mais que alguém tenha a capacidade de multiplicar e de enriquecer, seja em qualquer aspecto da vida, nós sempre precisamos uns dos outros, né? A multiplicação se faz no conjunto, se faz no coletivo, né? É emprestar um serviço, é gerar um valor verdadeiro para as outras pessoas. Daí o nome dessa jornada, o seu Toque de Midas. Então, vou dar seguimento aqui à nossa leitura. A resistência é impessoal. A resistência não está interessada em atacá-lo pessoalmente. Não sabe quem você é e não se importa. A resistência é uma força da natureza que age objetivamente. Às vezes, outra coisa que eu estava conversando com a minha mãe ontem também, é que ela comentou assim, nossa, quando é pra mim, né? E já escutei isso também muitas vezes em terapia, já me senti assim também várias vezes, conversando com amigos e amigas, também já ouvi muito isso. Quando é um compromisso conosco mesmo, a gente tem dificuldade de cumprir. A gente tem dificuldade de fazer aquilo acontecer. E aí tem várias testes sobre isso, né? É porque não tem ninguém vendo, não tem testemunho, então a gente não tem que prestar contas desse compromisso para ninguém, não é uma coisa só com a gente. E aí o único tomador de contas disso é o nosso superego, que é assim, tipo um agiota, estão a ver, ele entra mesmo na nossa casa, na casinha do ego, tadinho. O ego está lá tentando fazer o rolê dele, e aí o superego vem assim, você não fez aquilo! Como um juiz implacável, né? E nada imparcial, muito pelo contrário, o superego jamais está satisfeito. E a resistência, muita dela, muito da resistência, mora ali no superego, que é esse juiz interno que nós somos, que está sempre fazendo julgamento sobre nós mesmos, e também sobre os outros. Geralmente o julgamento que a gente faz sobre os outros espelha aquele julgamento que a gente tem sobre a gente mesmo. Então a resistência, ela é impessoal nesse sentido. Como ela é uma força do psiquismo, ela é uma força inconsciente, ela não está julgando a Renata, o João, a Maria, o Pedro, a Joaquina. Ela está julgando a iniciativa, vamos dizer assim, o movimento. Porque como ela é... E vamos pensar aqui uma força da... Vou tentar fazer um paralelismo com a física, tá? Eu sou uma negação em física, mas vamos lá. Olha aí o superego dizendo. A gente tem uma força que empurra pra frente. A gente vai ter uma força contrária, né? Resistindo a essa força. Porque a gente deu um soco na parede. A força na nossa mão, a parede faz uma força contrária, na direção oposta. Não é porque a parede não gosta da gente socando ela. A parede simplesmente reagiu. É uma reação física, né? Quando o Freud estava pensando o psiquismo humano, ele estava bem dentro do paradigma científico. E ele também pensava o inconsciente, o aparelho psíquico, como um sistema de forças recíprocas e que se comunicam, né? Vasos comunicantes, enfim. Ele pensou aquilo num sistema muito bioquímico, físico até. Então a gente pode fazer esse paralelismo. A resistência é como um soco que a gente dá na parede, né? A parede responde conforme a intensidade do nosso soco, né? Conforme a intensidade da colisão. Quando o nosso desejo vai pra vida, né? E investe a sua força no que quer que seja, né? Seja qual for esse objeto, seja o nosso trabalho, seja um amor, seja a família, seja uma arte, um ofício. Quando a gente investe o nosso amor, o nosso desejo, a nossa atividade, a nossa positividade. Aqui não é positividade e alegre, não. É positividade no sentido de atividade. De algo que vai na direção de outra coisa. Quando a gente investe, é como se a gente encontrasse uma parede que investe de volta. Que responde ao nosso investimento. Ao mesmo tempo que a gente também tem resposta do mundo ao nosso investimento, dizendo sim, a gente também tem resistência do mundo e nossa internamente. É como se a gente estivesse se debatendo, de certa forma, nas nossas próprias correntes, numa parede acolchoada. A resistência é muito isso. Muitas das resistências, como a gente viu no capítulo anterior, são internas. E encontram no mundo externo algo em que elas podem aderir, as resistências encontram motivos no mundo exterior. Encontram paredes no mundo exterior. E falam assim, ah, então foi essa parede que estava no meu caminho e que me deu esse solavanco de volta quando eu fui investir a minha força e o meu desejo. Então não se trata de algo pessoal. É quase uma força física mesmo. Se a gente dá um encontrão em alguma coisa, a gente sente a dor disso. E a resistência, quando o nosso desejo está se movimentando, a gente dá um encontrão em várias coisas, nos nossos bloqueios internos. E isso dói, machuca, e a gente sente ali a presença da resistência. Depois, devemos nos lembrar disso quando argumentarmos nossas forças contra a resistência. Embora ela pareça mal intencionada, a resistência, na verdade, age com a indiferença da chuva e transita pelos céus de acordo com as mesmas leis das estrelas. Chega até a ser poético isso, né? O jeito que ele escreve. Parece até que é uma coisa assim bonita. Porque a gente olha para o alto e acha bonita. Então, como ele já tinha comentado nos capítulos anteriores, a resistência não é algo com a qual a gente argumenta. Você argumenta com a chuva? Você não podia cair hoje, né? Preferia sim que você ficasse. Não, você pega uma capa de chuva, pega um chapéu de chuva, não sai de casa, né? Você faz ali os seus mecanismos de enfrentamento da chuva ou de qualquer outra intempéria da natureza. Portanto, não é uma questão de se argumentar contra a resistência, mas sim de enfrentá-la, pura e simplesmente. A gente se mune dos recursos para enfrentar a resistência e não para argumentar com ela. Só que como ela é um inimigo interno, a gente tende para a racionalização. A gente tende para o... Ai, mas se eu fizer depois? Se eu fizer amanhã? Se eu não fizer, né? E aí, quando se fala muito em autorresponsabilidade hoje, tem a ver também com assumir a resistência. Estou resistindo nesse momento a fazer isso. Estou procrastinando, que é um dos sintomas mais clássicos da resistência, um dos mecanismos de ação da resistência. Então, a autorresponsabilidade se prende muito com isso. Tem a ver com a nossa possibilidade de assumir a própria resistência. E aí, uma vez que a gente assume, é igual a gente fala assim, está chovendo. Está chovendo. Então, eu vou pegar todos os aparatos necessários para sair na chuva. Ou então, vou me molhar mesmo, entendeu? Está na chuva para se molhar. Então, é uma questão de assumir a existência e a presença da resistência. Então, tomar uma ação de acordo com isso. Tem uma coisinha aqui aparecendo no Insta. Espera. Pronto. Beleza. Pronto. Desculpem. Apareceu uma coisa aqui no ecrã do Instagram. Então, dando seguimento. A resistência é infalível. Como uma agulha magnetizada flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significando aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra. Princípio básico. Bom dia, Dulce. Seja bem-vinda. Bom dia, mana. Princípio básico. Quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução da nossa alma, para o nosso crescimento, para a nossa riqueza, para a nossa multiplicação, mais resistência se tiramos em persegui-la. Então, a resistência, ela é infalível. Não no sentido de que ela sempre nos derrota e nós jamais vamos conseguir enfrentá-la. Ela é infalível porque ela sempre se manifesta naquilo que é importante para a gente. Ela sempre se manifesta. Todas as coisas que têm a ver com o nosso crescimento, com a nossa ampliação, com a nossa multiplicação daquilo que é bom para nós, que tem a ver com o nosso desejo, a resistência vai apontar. Então, se nós temos atividades em que há muita resistência, pode contar que aquilo é importante. Pode contar que aquilo é um tema que é relevante para a nossa vida. Mesmo as coisas mais banais. Por exemplo, tarefas domésticas. Tarefas domésticas são coisas que, às vezes, evocam muita resistência, dá preguiça. Não é que a tarefa em si possa ser importante, mas estar num ambiente adequado, cuidar do próprio espaço, zelar pelas coisas, tudo isso pelas nossas coisas, pelos nossos pertences, manter um ambiente limpo, agradável, tudo isso tem a ver com uma espécie de estado meditativo até. Porque é uma coisa mecânica que se faz, é algo que exige que a gente se concentre, saia um pouco da nossa mente. Muitas pessoas narram que quando estão a lavar louça ou fazer alguma tarefa doméstica, a cabeça se organiza, as ideias se organizam. Portanto, o enfrentamento dessa resistência trouxe um benefício de ampliação do horizonte e organização das ideias. Então, tudo aquilo que é muito importante num determinado momento para nós vai gerar resistência. E isso é bastante pessoal. Ou seja, para cada pessoa algumas coisas vão ser importantes e vão gerar resistência ou não. Portanto, é importante a gente ter em mente que se a resistência apareceu, se você tem preguiça, se você procrastina, se aquilo te dá cólica, se você fica com uma grande dificuldade de exercer aquela atividade, pode contar que ali ou misturado naquela atividade tem algo muito importante a ser feito. Tem algo que fala ao seu coração, que fala ao seu espírito, que desperta em você algum crescimento e por isso aparece tanta resistência. Daí a importância dela ser enfrentada. Então, a resistência é bússola, é farol. Onde ela aparece, há algo importante. E é nesse sentido que ela é infalível. Se ela apareceu, pode contar. Não vai falhar. Aquilo ali é importante. E vale a pena nós olharmos para esse tema. Para perceber o que é ali que gera resistência. por que tanta resistência em fazer tarefas domésticas, por exemplo. Algo que eu já escutei muito também em sessões de análise. Eu também já me senti assim muitas vezes. Por que tanta resistência? Às vezes não está na tarefa em si, mas no que aquela tarefa significa. O lugar para o qual aquela tarefa nos leva. Quais crenças nós temos sobre determinada tarefa. Se a gente acha que aquilo é um trabalho subalterno. Se aquilo nos leva para um lugar mais escuro, mais triste, psiquicamente. Então, a resistência, ela vai nos sinalizar essas coisas. Ela vai nos mostrar aquilo que é importante, as superações que são importantes. A resistência é universal. Isso é um outro atributo da resistência. Estaremos enganados se pensarmos que somos os únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência. É aquilo que a gente estava falando sobre o soco na parede. Tudo aquilo que se move, tudo aquilo que tem corpo e que está em contato com o mundo, sempre que nós estamos nos esfregando no mundo, a gente vai sentir a resistência. Vai sentir a resistência das outras pessoas e a nossa também, que tem a ver com o desprazer. A nossa resistência tem sempre a ver com o desprazer. Ela busca gratificação imediata porque não suporta o desprazer. O sacrifício, o desafio, o tal do sair da zona de conforto. Então, a resistência, ela esbarra, né? Nós esbarramos no nosso desprazer. Daí ela ser tão forte, né? Porque o ser humano funciona no princípio do prazer, enfrentando o princípio da realidade. Então, o desprazer é realmente algo que nos tira do plumo completamente. Então, não se trata, mais uma vez, não se trata de uma coisa pessoal e ninguém sozinho sofre resistência. Ela é um tema que nos toca a todos. Se alguém por aí aparecer e dizer que não sofre resistência, que não resiste a nada, nunca, por favor, me apresentem, que eu quero conhecer este ser extraterrestre, que não está sujeito às mesmas leis da física que nós mortais estamos. A resistência nos toca a todos. Ela está presente, tudo que tem corpo tem resistência e ela é uma força psíquica, tal qual o nosso desejo, tal qual a nossa mobilidade em fazer as coisas, aquilo que nós nos propomos. E, por fim, também falei que hoje o nosso encontro seria, assim, um pouco mais curtinho. A resistência nunca dorme. Henry Ford continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código. Bom dia, Fabi, bem-vinda. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade que dita a batalha, que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. Isso aqui é quase um mantra para a gente ter sobre a resistência. A ideia de que o medo vai acabar e a gente nunca mais vai sentir medo, isso é uma ideia infantil e ilusória. O medo não nos abandona. Por mais que a gente se habitue a uma determinada tarefa, a um determinado desafio, a um determinado enfrentamento, não significa que o receio não vai aparecer em outras áreas ou mesmo que ele vá desaparecer naquela atividade com a qual nós estamos habituados. O medo, ele continua presente. O que acontece é o nosso fortalecimento para enfrentar esse medo. é como se houvesse uma redimensão. Se o medo antes é gigante e paralisante, conforme a gente se fortalece, é como se a gente crescesse e fosse ficando do tamanho desse medo. Sabe? Não porque ele nos abocanhou, mas porque nós fomos nos fortalecendo, nós fomos crescendo e nos tornando cada vez mais capazes de enfrentar esse medo, de fazer frente, de encarar esse medo. Mas ele continua presente. Então, há muito essa ideia de que a gente vai vencer completamente os nossos medos, de que eles vão desaparecer. Alguns até podem, algumas fobias até podem desaparecer. Principalmente as fobias, que são reações desproporcionais, digamos assim, extremamente simbólicas de algo muito mais profundo, de algo psíquico mesmo, que está lá no inconsciente. A fobia de insetos, fobia de certos animais, fobia de certos lugares, fobia de certas atividades. Há quem tem a fobia de conduzir, de dirigir e isso tudo, as reações fóbicas, que são quase como reações alérgicas do psiquismo. Bom dia, Mônica, bem-vinda. As reações de medo exacerbado, ou seja, as fobias, os pânicos de alguma situação, elas são respostas alérgicas do nosso psiquismo. É interessante pensar essa metáfora. Assim como as alergias são respostas do nosso corpo orgânico, digamos assim, a determinados estímulos que são excessivos. Bom dia, Jenny! Ai, essas pessoas do Brasil que acordam super cedo e me veem. Bom dia, minha amiga, que saudade de você. Estou aqui falando sobre a resistência e os nossos desafios de enfrentar a resistência e fazer aquilo que precisa ser feito, fazer o nosso trabalho. Portanto, as reações fóbicas, elas são como alergias que dão no psiquismo. Então, algum estímulo do mundo exterior que é muito forte e a gente não suporta psiquicamente, a gente faz uma reação fóbica e às vezes deslocada. Vamos supor, se uma pessoa tem um medo muito grande de ser invadida, né? Estou tentando aqui não falar psicanalista. De ser invadida ou de ser agredida, violentada. Aí a pessoa desenvolve uma fobia, não sei, de cobra, de algum animal assim que é muito surpreendente. Portanto, são reações, são alergias psicológicas, mais ou menos. Acordei, e a primeira coisa que pensei, tem live da Rê, nem acredito que acordei cedo o suficiente. Ai, que linda, que linda. Você é uma pessoa que é um grande exemplo de enfrentamento da resistência. A Jenny é uma amiga minha, ela tem uma escola de inglês lá no Brasil, em Volta Redonda, que começou numa salinha em que dava aula só ela e a pessoa e o aluno. E agora já tem um andar inteiro de um prédio, toda maravilhosa, tem uma sede linda da Speakers, fez um rebranding, é uma mulher muito fantástica, uma empreendedora que com toda certeza enfrenta as suas resistências todos os dias, né? E a Jenny é uma pessoa que tá aqui e pode nos dizer se o medo acabou ou se ela continua com o medo, mas vai fazendo assim as coisas com medo mesmo. Porque é muito isso, né? Se a resistência nunca dorme, os nossos medos continuam lá. e essas reações fóbicas que a gente tem, às vezes essas reações fóbicas são só psíquicas, outras vezes elas se... Novos medos, os medos se renovam, entendeu? Assim como o desejo, a resistência se renova, ela vai criando novos medos, é uma coisa assim maravilhosa. E a gente sempre ampliando os nossos horizontes, assim como a minha querida amiga que ampliou a sede da escola de inglês dela, nós também vamos ampliando os nossos horizontes. Cada vez que a gente dá um passo de enfrentamento da resistência, os nossos horizontes também se ampliam. Hoje ela tem uma vista maravilhosa da speakers, lá das janelas da speakers. E nós também. Quanto mais a gente enfrenta a resistência, mais bonita se torna a vista que nós temos do horizonte. Mas só para finalizar o raciocínio dos medos, né? E das fobias e tal. As nossas... Os nossos medos não mudam e eles se deslocam. Então, às vezes, uma reação muito desproporcional a uma ameaça que não parece tão real, tipo fobia de insetos, né? Fobia de barata, né? Que é uma coisa muito comum. Elas são deslocamentos de uma outra fobia, de um outro medo, de uma outra... É a forma... Assim como a resistência encontra no mundo interno, no mundo externo elementos para aderir e se explicar. As fobias também são isso. Determinadas fobias são uma significação, digamos assim, né? Uma simbolização de outros medos, de outras angústias. Engraçado que os medos antigos hoje parecem pequenos e os novos são enormes. Eu não sei se a Jenny entrou, eu já tinha falado da redimensão do nosso tamanho em relação aos medos. Eu estava dizendo que quanto mais a gente enfrenta a resistência, maior a gente se torna, mais fortalecidos nós ficamos e os medos diminuem. É como se eles diminuíssem de tamanho. A gente aumenta e eles diminuem. E a Jenny acabou de falar isso, um case da vida real de uma pessoa que enfrenta resistência. Acabou de dizer, engraçado que os medos antigos hoje parecem pequenos e os novos são enormes. E é exatamente esse o processo. Como toda a mobilização do nosso desejo vai evocar a resistência, novos medos vão chegar e logo assim que eles chegam aquilo vai ser enorme, vai gerar muita angústia e quanto mais a gente se fortalece no enfrentamento, que como a gente já viu nos capítulos anteriores, o enfrentamento é pela força. A resistência é a única coisa que a gente não pode aplicar aquele ditado, não é força, é jeito. Porque é força. Como a gente estava falando da chuva ainda há pouco, você não negocia com a nuvem. Você pega uma capa de chuva, um guarda-chuva e vai. Ou assume a consequência de não ir, de ficar em casa ou de permanecer no lugar onde você está. Você paga o táxi ou você paga o Uber para não ir a pé e não tomar chuva. Então assim, a gente não negocia com a resistência. Ela se impõe, assim como o nosso desejo, toda vez que a gente negocia com o nosso desejo, a gente também paga preços caros. Ou seja, quando a gente cede a resistência, a gente paga preços caros. E quando a gente enfrenta a resistência, a gente também paga preços caros. Porque viver é caro. E eu não digo isso num sentido negativo, num sentido, ai, triste. É caro porque é importante. Uma análise é cara porque ela lida com coisas importantes. Um processo educativo é caro porque ele trabalha com coisas importantes. aprender um novo ofício, a tocar um instrumento, a fazer uma arte, aprender um novo idioma, aproveitando que a Jenny tá aqui, que é professora de inglês maravilhosa. Aprender um novo idioma é caro porque é um processo criativo. Custa. Todo o crescimento, toda a ampliação dos novos horizontes, a gente mudar a nossa sede para um andar inteiro e ter uma vista maravilhosa, custa. Custa. E é caro por isso. Porque é importante, porque é vitalizante, porque mobiliza as nossas forças, faz a gente ser mais forte, ter mais vigor, ter mais fibra, ter mais tesão na vida. É por isso que custa. Por isso que as coisas que a gente sabe que são importantes para a gente, elas têm um preço caro, às vezes impagável. E a Jenny tá dizendo aqui, ficar parado também é muito caro. Caríssimo. Caríssimo, né? Aquilo que a gente falou no prefácio do livro. Cada um de nós tem duas vidas dentro da gente. A que nós vivemos e a não vivida. A não vivida, a vida não vivida, muitas vezes, é aquela que a gente pagou esse preço de ficar parado. São aqueles momentos em que a resistência nos venceu e nós temos que pagar o amargo preço de termos ficado parados. Acho que, não sei se foi ontem ou anteontem, em algum momento aqui dos nossos encontros, eu comentei que a resistência é como um banco que nos empresta um pouquinho de dinheiro, ou seja, nos dá um pouquinho de prazer e cobra juros altíssimos. Sabe Deus por quanto tempo a gente vai pagar os juros da resistência? Porque é uma gratificação imediata, igual quando a gente pega um empréstimo no banco. A gente precisa daquele dinheiro naquele momento. E a gente vai pagar, sabe Deus, quando? então o banco me fala assim, então você vai me pagar juros por isso. A resistência funciona no mesmo registro. Vou te dar aqui um pouquinho de prazer que você acha que é muito, mas na verdade é uma merda, tá bem? Mas eu vou te dar aqui um pouquinho de prazer e você vai me pagar juros gostosos dessa pequena satisfação. Você vai me pagar juros dessa resistência até o dia que eu entender que tem que pagar juros. A resistência é um banco, ela é mais um agiota, tá bem? A resistência é tipo um agiota, que ela dá ali uma gratificação e nos cobra por isso a vida toda. A menos que a gente assuma que quer aquela gratificação imediata. Não, não vou fazer o meu trabalho hoje porque hoje quero ficar coçando. Não vou fazer. E vou me dar por satisfeito em ter coçado e não ter feito o que era preciso fazer hoje. E aí você fica kit, digamos assim, naquele dia, tá bem? Porque no outro dia a conversa começa toda de novo. Um caro silencioso. Sim, a resistência ela nem sempre é ruidosa. Ela nem sempre dá sinais assim, esfuziantes de que tá presente. E a nossa estagnação que vem da resistência muitas vezes é silenciosa. Só depois de muito tempo é que a gente vê quanto custou aquilo. E a passagem do tempo é implacável por isso. Coçar é maravilhoso. Ô Sandra, isso é um vernáculo brasileiro total. Ficar coçando é assim... É pra não dizer outra coisa. Pra não dizer o que que tá coçando. Mas é isso, ficar coçando, entendeu? Ficar ali fazendo nada. Isso é puro suco de Brasil. Mas voltando aqui aos juros da resistência, que nem sempre é evidente. É como se fosse aquela cláusula escondida num contrato bancário que quando você vê o tamanho dos juros você fala meu Deus, se soubesse eu tinha juntado dinheiro em vez de pegar esse empréstimo. Tinha suportado um pouquinho mais porque esses juros são caríces. Bom dia, bom dia mais gente entrando aqui. Hoje vocês acordaram tarde, hein? Hoje vocês acordaram tarde. É oito e meia. Mas as pessoas do Brasil tem que... Eu entendo que já ido lá no Brasil agora são seis da manhã, né? Então malta malta forte. Malta que não cede à resistência. Obrigada por estarem aqui. Bom dia. Bem-vindos. Mas é isso minha gente. A resistência nunca dorme. O medo não nos abandona. As coisas não vão ficar lindas e maravilhosas de uma hora pra outra. Os nossos medos vão se renovar, vão ganhar outras caras, outros cheiros, outros sabores. Vai sempre nos cobrar esse preço. O nosso desejo sempre cobra um preço. A nossa realização tem um preço e é um preço caro. Mas nunca é mais caro do que o da estagnação. Acho que a gente precisa levar isso hoje aqui desse nosso encontro. As nossas conquistas custam caro. Tudo aquilo que é importante custa muito caro. Seja financeiramente, seja psiquicamente, seja emocionalmente, seja pras nossas relações. Custa caro. Agora, a estagnação, a gente ter decorrido 10 anos da nossa vida, olhar para os últimos 10 anos e falar assim, hum, que bosta, não estou gostando do que eu estou vendo. Isso custa mais caro ainda. E custa uma coisa que não tem preço que é o tempo. O tempo perdido custa muito caro. Esse é o que custa mais caro e a gente jamais vai ter como pagar o tempo que já passou, o tempo perdido. Por isso, a resistência, toda gratificação que a resistência nos dá é ínfima, é ridícula. Porque o que ela nos tira em troca é tempo de vida em que nós podíamos investir naquilo que realmente nos faz sentido, naquilo que realmente nos traz a satisfação da realização. Então, é importante a gente ter isso em mente, ter isso no nosso coração, ter isso no nosso corpo, que essas pequenas gratificações elas são empréstimos bancários com juros altos. Não significa que a gente tenha que virar uma polícia na nossa própria cabeça mais do que a gente já tem ali com o senhor superego e nos impedir todas as gratificações e viver uma vida quase monástica, assética que não tem prazer com nada. Porque sem prazer a gente não avança, jamais. lembrando que o nosso psiquismo funciona pelo princípio de prazer, sempre em confronto, em contato com o princípio da realidade. Portanto, sem prazer a gente não avança. Então, não é pra gente cair numa armadilha de viver uma vida assética, monástica, apenas de obrigações e tarefas, porque isso não vai rolar, não vai resultar. Sem prazer, sem satisfação, a gente não avança. Agora, os prazeres que a resistência nos traz, eles são enganosos, porque eles não são prazeres que perduram no tempo, né? Eles são satisfações, é como se fossem descargas, sabe? as gratificações que a resistência dá são descargas, que dali a pouco aquilo traz uma sensação de vazio. É como a gente querer comer muito um doce só porque tá ansioso ou triste. Aquilo não traz o aconchego. Agora, quando a gente quer comer um doce, porque a gente gosta muito daquele doce, aí pode ser que aquela comida nos traga essa satisfação mais verdadeira, digamos assim. Uma pergunta que sempre tenho, temos várias áreas na nossa vida, conseguimos não entrar nessa armadilha da resistência em todas ou apenas onde temos foco? A resistência ela é implacável. A Jenny tá aqui perguntando. A resistência ela é implacável, ela vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida, invariavelmente, e o tempo todo, ela não é nem dividida no tempo. Geralmente ela vai se manifestar mais onde nós estamos mobilizando o nosso desejo, as nossas forças para conquistar algo que é importante para nós. Por exemplo, uma pessoa que tá na fase da faculdade, é uma pessoa que tá investindo no seu desenvolvimento intelectual, na sua profissão, é de certa forma natural que as outras áreas da vida, ou seja, relacionamento, lazer, não estejam tão investidas nesse momento. Significa que ela tá resistindo a essas outras áreas? Mas não necessariamente. Agora, se uma pessoa que só trabalha, 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 e tá sempre deixando as outras áreas da vida de lado, pode ser que o trabalho esteja funcionando como resistência, ou seja, ela prospera de um lado e do outro as coisas ficam capengas. Pode ser que o trabalho esteja funcionando como uma máscara para resistência? Pode ser. A gente não tem como responder e dizer isso como se fosse uma receita de bolo. Ah, uma pessoa então que trabalha demais e não tem um relacionamento ou que não tem muita vida social, ela resiste à vida social? Não necessariamente. Ela pode ser uma pessoa que prefere muito mais ficar em casa com o Netflix, um introvertido clássico que não tá nem aí pra vida social e muitas festas e muitos amigos e muitas saídas e não sei o quê. Não dá pra dizer assim agora que a resistência desbalanceia as nossas forças e isso é característico. Assim como o desejo hiperinvestido numa determinada área também, né? A gente falou aqui nos encontros anteriores que a resistência é uma força amoral. Ou seja, não é porque ela é boa ou má que ela faz isso. É como se fosse física. Se a gente dedica uma força aqui ela responde na mesma intensidade e em direção oposta naquilo onde a gente tá investindo. E como o psiquismo funciona muito por deslocamento, se às vezes a gente tá investindo demais numa determinada área. Por exemplo, uma relação. Uma pessoa que só tem a vida pra relação a vida dela gira em torno da cara metade, não sei o quê. Aquilo pode ser um investimento genuíno? Pode, mas aquilo também pode ser uma codependência. E a pessoa fica tão obcecada pela outra que ela esquece que tem vida, esquece que tem amigos, esquece que tem trabalho, esquece que tem vida própria, que tem amor próprio. então isso pode ser também uma manifestação da resistência. Então, ela vai, ela é difusa. Se o nosso desejo e a nossa resistência são duas forças psíquicas que estão lá no inconsciente, elas vão se irradiar pra todos os campos da nossa vida, todas as áreas, todos os temas, conforme o nosso investimento. A resistência dança por investimento, ela responde aos nossos investimentos. Então, onde quer que a gente invista, lá vai ter resistência, vai ter medo, vai ter dificuldade, porque é físico quase, é quase como se fosse uma lei da física, ação e reação, mais ou menos assim, sabe? Só que, assim como a resposta da resistência é precária, a gratificação da resistência é precária e o preço que ela cobra é altíssimo, né? E se perdura no tempo. O nosso desejo também. A gratificação do desejo, ela pode não ser imediata, ela leva tempo, mas ela também se perdura mais no tempo, né? A gente contempla mais essa, essa gratificação que vem do nosso desejo, porque ela não é, se a gente fosse falar muito psicanalês aqui, a resistência, a gratificação que a resistência traz é um gozo, rápido, uma descarga. Já a gratificação que o desejo traz é uma satisfação, é uma gratificação, é um contentamento, talvez a gente possa usar essa palavra, um contentamento que pode não ser tão excitante, né? Pode não ser tão explosivo como a gratificação imediata de mexer no telefone, nas redes sociais, eu tô aqui viajando dando exemplos complexos, esse é o exemplo mais top que a gente tem no dia de hoje de manifestação da resistência, o uso compulsivo de redes sociais e de telefone. É uma gratificação imediata que nos tira, não sei se vocês já repararam, não sei se acontece com vocês, eu tenho certeza que sim. vocês vão pegar o telemóvel pra responder alguém ou pra procurar alguma coisa, vocês estão numa conversa, aí vocês pegam o telemóvel pra procurar alguma coisa no Google sobre aquela conversa, aquele tema, aí tem uma notificação da rede social, aí você clica na notificação. Quando a gente abre o Instagram, por exemplo, só ali já tem um post e pelo menos cinco stories, já são seis informações na cara. E aquilo já te tirou atenção, aquilo já te capturou atenção, então olha como as gratificações da resistência são precárias, porque ela é muito efêmera, ela é muito rápida e ela te tira coisas preciosas como a atenção, por exemplo. Ela tira coisas preciosas como a concentração em algo que nos é importante, você está ali numa conversa com um amigo, uma pessoa querida, surge um tema que foi tão interessante a ponto de você querer pesquisar mais sobre aquilo naquele momento pra poder continuar a conversa, você entra no celular e rapidamente aquele excesso de informação e aquele excesso de gratificação, ele nos absorve. Então, é o tempo todo, a resistência está presente o tempo todo, seja nessas gratificações, seja nos medos, que são coisas, digamos assim, maiores. Essas gratificações das redes sociais, por exemplo, elas podem não ser grandes, mas elas estão espalhadas o tempo todo, toda hora que a gente está com o telefone na mão, a gente se depara com isso, a Sandra está dizendo e um minuto vira uma hora muito facilmente, incrível essa alocação de tempo, exato, porque assim, a gente também não pode ser inocente, que os criadores dessas plataformas não estão aí para perder, eles não jogam para perder, e o grande adagio do capitalismo de vigilância, se você não paga pelo produto, você é o produto, portanto, se nós estamos na era da informação, da tecnologia e da atenção, hoje o que se fala em economia da atenção, então tudo aquilo que é capaz de absorver a nossa atenção circula imenso dinheiro, e se nós não pagamos para estar aqui no Instagram e no Facebook, nós estamos sendo o produto com toda a certeza, a gente precisa estar presente para isso e a cada minuto quase fazer boas escolhas sobre como usar esse tipo de plataforma, uma manifestação da resistência muito comum que acontece comigo, não sei se acontece com vocês, eu tenho preguiça de ir dormir, olha a insanidade da resistência, às vezes estou ali tipo de boa antes de dormir, já tomei meu banzinho, já jantei, já fiz meu lanchinho e estou ali mexendo no telefone, fazendo scrolling, e às vezes eu fico com preguiça de sair dali para ir dormir, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro dormir, embora eu também goste muito de acordar, adoro a luz do dia, adoro o amanhã, sou uma pessoa matutina indiscutivelmente como vocês podem ver, e às vezes eu já me peguei nisso várias vezes, várias vezes, a Fabiana riu, acho que deve acontecer com ela também, a Jenny também tem isso às vezes, eu não estou fazendo nada na rede social, não estou falando com ninguém, não estou vendo nada de interessante, mas estou presa nesta merda e fico com preguiça de dormir, aí é quando eu lembro que a resistência funciona pela força, a gente enfrenta pela força, porra Renata, vai dormir minha filha, entendeu? É a hora que o super ego fala assim, ô garota, se emenda, se orienta, fico pensando, não fiz nada para mim ainda, vou ficar aqui assistindo série, o assistir série ainda é um lazer, o foda é quando você está rolando a tela do celular e que você não está mesmo fazendo nada, você está vendo meme, que eu já começo a pôr numa categoria de entretenimento de qualidade, aqui a gente precisa fazer uma enquete se o meme é procrastinação, é resistência ou é entretenimento de qualidade, eu sou defensora de que o meme é um entretenimento de qualidade, o meme é uma coisa tão importante na simbologia contemporânea que eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, eu e o Thiago pegamos uma doguinha, uma golden, que vai chegar no final de janeiro, início de fevereiro e ela vai se chamar meme, ok? só para vocês terem uma ideia da importância que nós damos para este tema do meme, que já não é resistência, meme é entretenimento de qualidade, nossa, deixa o Steven Pressfield, o autor aqui do nosso livro escutar eu falando isso, que absurdo, mas é isso, a gente fica assim, o meme é entretenimento e o Reels é espelho, e há bons memes sim, pois é gente, você sabe por que o meme pegou a gente? porque o meme, ele é uma síntese, né? Eu vou falar, vou dar um salto aqui que os artistas se me ouvirem vão me xingar, mas o meme é uma forma de arte, porque ele sintetiza tanta coisa numa imagem que ele quase chega ali ao nível da arte, ele pode gerar várias interpretações, então, outro dia eu vi um meme com um vídeo do Patolino cantando contemplem o mago não vou falar aqui o que era o meme, porque o horário comercial não permite, isso aqui seria um 18 mais, embora não tenha crianças assistindo agora neste momento, que eu saiba, então, assim, é a capacidade que as pessoas têm de serem criativas e de uma forma rápida, né, que dialoga com a rapidez da contemporaneidade, mas tudo isso, toda essa brincadeira para dizer o quê? muitas vezes aqui no uso do telemóvel, da rede social, a gente fica absorvido, por isso, Patolino, Duffy Duck, é, exatamente, eu acho o nome em brasileiro, assim, um bocado mais engraçado do que Duffy Duck, sinceramente, entendeu? Patolino e a voz do dublador do Patolino é incrível, é, nossa, eu vou te mandar o vídeo, dona Sandra, para você ver o Patolino falando, é, assim, engraçadíssimo. É, mas é isso, então a resistência, ela vai se manifestar de muitas formas, uma delas é essa, de, de pequenas gratificações, ela se manifesta tanto com grandes medos como com pequenas gratificações, né, pequenos prazeres, que por trás dessas pequenas gratificações estão medos que para nós são muito grandes e de difícil enfrentamento. Portanto, é, é importante que a gente não se esqueça que o preço que a resistência cobra às vezes é muito mais alto do que o preço de enfrentá-la e de ultrapassar as nossas dificuldades para a nossa realização, para realizarmos aquilo que é importante. Eu gostaria que vocês levassem isso com vocês, que é, a resistência não vai acabar, os medos não vão desaparecer, a gente não vai chegar num momento da nossa vida em que nada nos abala e que estaremos assim hiperplenos e que nada vai nos tirar do nosso prumo. Isso vai sempre acontecer porque quanto mais a gente desejar, quanto mais a gente se expandir, quanto mais a gente quiser conquistar coisas e conquistar a nós mesmos, mais a gente vai enfrentar a resistência. O contrário disso é a morte, é a estagnação, é a paralisia, é a gente chegar aos 60 anos da nossa vida. A imagem que eu tenho muito disso, e é claro que é um estereótipo, de certa forma, até preconceituoso em alguma medida, mas vou partilhar com vocês. Sabe aquele servidor público, aquele funcionário público da antiga, que é aquela pessoa que passou 70 anos na mesma repartição pública e que não tem um pingo de tesão pela vida, vai todo dia, faz a mesma coisa do mesmo jeito, recebe o salário e volta pra casa e assiste TV, sabe? Aquela pessoa que tá sempre do mesmo jeito, que passou anos da vida e ela tá do mesmo jeito. Nada na vida dela mudou. Porque também tem aquela pessoa que é funcionária pública, que tem uma, desfruta de uma estabilidade do emprego público, mas a pessoa viaja, a pessoa se interessa por arte, ela estuda, ela faz curso, ela namora um monte de gente. Então, assim, a vida dela se mobiliza de outra forma. mas o estereótipo que eu tenho aqui desse funcionário, dessa funcionária pública, é daquela imagem cristalizada que a gente tem, por isso que eu disse que é, de certa forma, até preconceituosa. Os servidores públicos aqui, por favor, não me levem a mal, estou usando só uma figura mítica do servidor público. Eu já fiz estágio na Justiça Federal, os servidores públicos trabalham imenso, alguns não trabalham, alguns não trabalham, mas também empregados privados também tem alguns que não trabalham, portanto. Mas é aquela figura caricata, né, do funcionário público que não faz mais nada da vida, não cresce, não faz o curso, não se promove na carreira, não cresce, sabe, que está sempre ali do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Naquele livro e na série The Handmaid's Tale, o conto da Aya, são as econopessoas. Eu achei essa expressão de uma genialidade econopessoas. Elas mantêm uma economia mesmo, sabe, elas mantêm. São pessoas de manutenção. É uma forma legítima de viver? É, não sou eu que vou dizer que uma pessoa não pode viver dessa forma. Mas certamente há muita resistência, porque não há crescimento, não há mudança. Vídeo indireto, pausado, por quê? Minha conexão caiu? Que absurdo. Está voltando aqui, eu acho, no Instagram. Mas também já vamos caminhar para a finalização, né, gente? Porque já vamos em 50 minutos, a conversa rendeu aqui no final. Acho que temos aqui uma boa mensagem para preservar nesse encontro de hoje, que é sobre a continuidade da resistência, porque quanto mais, né, e cada vez que a gente deseje, acho que voltou a conexão aqui no Instagram. Quero que vocês levem isso, né, a resistência não vai acabar, o medo não vai acabar, porque o nosso desejo, graças ao bom Deus, não vai acabar. Essa força que nos move, isso que nos impulsiona para frente, que nos deixa criativos, que nos faz ter interesse pela vida, tesão pela vida, isso também não vai acabar, não é? Ainda que haja estados patológicos, transitórios, isso não vai acabar. Então, nós sempre vamos encontrar a resistência pelo nosso caminho e é importante o nosso ato de coragem, o nosso ato de valentia, de ousadia, para mim, ousadia é a palavra para 2023, de enfrentar isso e enfrentar pela força mesmo, não vai ser pela razoabilidade, a gente não vai argumentar com a resistência assim como nós não argumentamos com a chuva. Portanto, levem com vocês isso, lembrem-se que os juros que a resistência cobra são altíssimos, é juros sobre juros, entendeu? Ela é super agiota, portanto, não vamos pegar dinheiro emprestado com essa danadinha, tá bem? Vamos aqui apostar no nosso desejo que é quem nos recompensa com um patrimônio psíquico inestimável, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês quando fez algo que realmente estava ligado ao desejo, a recompensa foi estrondosa e permanece até hoje nas nossas boas memórias. Portanto, vamos dar voz e vez ao nosso desejo, vamos silenciar aí as censuras e as resistências e vamos para mais um dia com muita coragem, ousadia e principalmente muita alegria. Um beijo gigante, obrigada para quem esteve aqui até agora, espero que tenha sido uma horinha bem empregada e até amanhã às oito e meia a gente volta aqui para mais um pouquinho da guerra da arte. Um beijo gigante!